Jack da Bike Esse é o codinome do homem que violentou sexualmente 60 vítimas na capital do país e outras 15 em municípios goianos situados no entorno do Distrito Federal. Havia um padrão nos ataques, sempre à noite, após as 23 horas, e selecionando mulheres que saíam de bares e boates. Diferente de outros agressores, Jack não deixava marcas ou ferimentos nas vítimas. Ousado, não se importava se as mulheres estavam sozinhas ou acompanhadas. E seu meio de locomoção sempre era uma bicicleta. O maior estuprador do Distrito Federal, Kleber de Jesus Rodrigues, o Jack da Bike, foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque, estou hoje aqui com uma pessoa muito especial. A gente, Eula, que trabalhou nesse caso complexo, muito difícil, do que ficou conhecido como Jack da Bike. Esse homem que violentou mais de 60 mulheres ali na região do Distrito Federal. A gente, Eula, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada. Prazer enorme. E a gente, você sabe que... A gente, Eula, você sabe que eu entrevistei algumas vítimas e todas elas têm uma gratidão muito grande por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua empatia por tudo que essas mulheres viveram. O seu trabalho é muito importante. Sim, sim. E eu queria começar te perguntando uma coisa. Como é que o caso do Jack da Bike veio parar nas suas mãos? Olha, Carla, ele começou a atuar no Gama, né? Na época eu trabalhava no Gama, mas não na delegacia da área dele, onde ele começou a atuar. Eu trabalhava em outra delegacia, na vigésima, e as ocorrências dele eram na área da décima quarta, né? Em 2006, mas nós tomávamos conhecimento, né? Porque as delegacias eram da mesma cidade, e também porque algumas equipes da décima quarta não tinham mulher. Então, muitas vezes, quando eu estava de plantão, tinha que me deslocar até a décima quarta para receber a vítima. Então, eu tive contato com algumas vítimas dessas ocorrências da décima quarta, em 2006. Em 2007, mais precisamente meados de agosto, eu fui para Santa Maria, para a 33ª DP, e lá já tinham algumas ocorrências do primeiro semestre, né? A primeira, inclusive, eu lembro bem, foi no dia 27 do 11 de 2006, e eu tinha lá, fui chefiar a sessão de atendimento à mulher, lá, com uma equipe pequena, eu e mais uma parceira e um parceiro, e analisando as ocorrências, né? Nós chegamos à conclusão que era o mesmo autor, pelo modus operandi, pela assinatura, né? E aí começamos a estudar o modus operandi dele no gama, como ele abordava as vítimas, aonde ele abordava as vítimas, e chegamos à conclusão que aquela área era uma área, vamos dizer, de conforto, nas ocorrências tinham informações de que ele usava uma bicicleta, e com essa bicicleta era muito fácil ele pegar a DF-290, que ligou o gama à Santa Maria, né? E todas as, pelo menos a grande maioria das ocorrências, das atuações dele eram próximas a DF-290, e a primeira ocorrência da Santa Maria também foi próxima a DF-290, e daí nós começamos a investigar, baseados na, assim, que seria o mesmo autor. O mesmo autor nesse local. Isso. E a gente, Eola, como é trabalhar com essas vítimas? Porque não é fácil, né? Eu conversei com algumas delas, e assim, elas têm medo, têm uma tristeza profunda, têm vergonha. Então, inclusive, para que elas possam ir até a delegacia para, né, comunicar o acontecido, elas precisam vencer ali uma barreira muito grande, né? Principalmente a barreira do medo e da vergonha. Olha, Carla, trabalhar com essas vítimas, para nós também não é fácil, tá? Porque, antes de tudo, antes de sermos policiais, né, de termos um treinamento, cursos, eu fiz muitos cursos, assim, para trabalhar com esse tipo de crime, nós somos humanas, né, nós somos mulheres, né, e não é fácil. Você tem, eu, particularmente, eu, né, na minha condição de agente, eu cheguei a exigir na delegacia que eu fosse a primeira a ter contato com elas, assim que elas chegassem a DP. como chefe da sessão de atendimento à mulher, o delegado concordou, então, todas as vítimas que chegavam à delegacia, eu fui estuprada, eles me ligavam, independente do horário, né, eu moro a cerca de uns 11, 13 quilômetros de distância, pegava meu carro e ia para a DP. e assim como também a minha parceira, né, agente Socorro, que todo o tempo que eu passei lá, ela foi a minha parceira, e eu tinha esse primeiro contato, você ver toda aquela angústia que elas passam, todo o sofrimento, o medo, a vergonha, né, e eu procurava me posicionar o mais perto possível do que ela estava sentindo, porque só assim você consegue, eu notei isso ao longo de todo serviço que eu prestei, você consegue chegar ao mais perto do que realmente aconteceu, tá, você não pode manter uma distância da vítima, você tem que ser uma companheira dela naquele momento, né, alguém assim que ela sinta que está também sentindo o que ela sente, então eu acompanhava todo o processo, a chegada, o encaminhamento ao IML, o encaminhamento ao hospital, uma coisa que era muito importante para a gente conseguir, inclusive trabalhar com o perfil dele, era acompanhar a vítima, todo o caminho que ele fazia com ela, porque ele não pegava a vítima no local, e ali naquele local ele estuprava. Muitas vezes ele colocava no cano da bicicleta e levava para outro local, então tinha um caminho, né, tinha um processo que ela também tinha que passar, né, então era isso, a gente também sofria, foi muito sofrido, mas importante, esse sofrimento que a gente passa com elas é muito importante. Porque, né, eu conversei com uma das vítimas, que a gente vai preservar aqui o nome, que é a Silva, e ela estava explicando que a revitimização é muito difícil, mas esse processo, e ela disse que você acompanhou muito ela ao seu lado, ela conseguiu superar, né, essas dificuldades, porque contar o que ela tinha passado, reviver o que ela tinha passado, porque, gente, a polícia trabalha com informação, se ela não tem informação fica muito difícil. e ela me explicando que contar aquilo tudo naquele primeiro momento não foi fácil, né, porque ela tinha que explicar o que tinha acontecido, né, e ela tinha que, quando você explica, você volta a viver o horror, né, você lembra do horror que você viveu, né, o quão sozinha você estava, e ela falava muito que ela tentava se acalmar, porque ela só pensava que ela tinha que salvar a vida dela naquele momento, né, que ela achou que seria um assalto, e que não era bem um assalto, seria uma violência muito grande contra ela, então ela tentou ali manter calma. Agora, é, a gente, Eula, quando vocês foram percebendo que era a mesma pessoa, né, e ele, né, pelo que as vítimas me contaram, né, e pelo que o delegado também me contou, o doutor Sérgio, ele não era, vamos dizer assim, um criminoso inexperiente, né, ele sabia o que ele estava fazendo, principalmente porque ele tomava muito cuidado para não ser descoberto pela polícia. Isso foi uma das coisas que dificultou o trabalho de vocês, correto? Sim, muito, muito. Eu acredito, porque, olha só, ele tinha um domicílio próximo a uma delegacia, justamente a que eu trabalhava, né, eu acredito que ele observava, porque não é difícil você observar, né, viaturas que chegam, viaturas que saem, quem está saindo na viatura, se eu sento na frente de uma delegacia, eu vou saber quem está saindo na viatura tal, sempre, né, Eu acredito, e ele me confirmou isso, quando eu conversei com ele, de que ele observava. Então, assim, ele tinha muito cuidado, inclusive, com os locais e os veículos que passavam perto, tá, porque, o que que eu notei ao longo desse tempo, porque começou 2006, eu acredito que começou antes, né, mas o que chamou a atenção foi 2006 e culminou com a prisão em 2011, né, ou seja, cinco anos, nesses cinco anos ele mudou de local, tentou mudar o modo dos operantes, ele tirava uma coisinha aqui, outra ali, quando o cerco se fechava, como o cerco fechou lá no Gama, né, com o doutor Sérgio trabalhando em cima, inclusive, pediu a Ilana Casoy, né, Ilana Casoy, se não me engano, o perfil dele, né, então, o cerco foi se fechando, e aí, com isso, ele mudou de área, ele mudou de área e começou em outra área, quando nós conseguíamos fechar ali aquela área, ele mudava novamente a área, e, então, assim, ele era dinâmico, muito embora, isso, ele, muito embora ele tivesse, teve algumas ocorrências que foram na mesma área, mais ou menos o mesmo horário, mais ou menos o mesmo dia, nós não conseguíamos, por exemplo, montar uma campana que fizesse com que nós conseguíssemos um flagrante, né, ele era muito dinâmico, e nossas equipes muito pequenas, né, eu, na minha, no meu entender, o que atrapalhou muito essas investigações foi falta de pessoal, nós não tínhamos equipe que conseguisse todos os dias fazer campana, e ele, e ele sabia disso. É, o doutor Sérgio me falou, inclusive, que ele trabalhava passando informação, inclusive, para a polícia, né, ele ia até a delegacia para passar informação, para se fazer útil ali, em alguns momentos, eu até conversei com o doutor Sérgio, eu falei, já era uma estratégia, né, desse criminoso, porque, estando dentro da delegacia, ele estava se passando, né, por uma pessoa que estava ali auxiliando, mas eu acho, entendo hoje, que ele estava ali, inclusive, para saber o quão perto a polícia estava dele, né, com certeza, com certeza, e ele sabia, e ele sabia, eu não sei se nós temos tempo, teve um, para eu contar esse episódio, lógico que temos, foram três vítimas, mais ou menos, na sequência, que ele pegou na nossa área, colocou na bicicleta, e levou para uma área no entorno, na cidade do Novo Gama, que é Limítrofe, com Santa Maria. Quando eu cheguei na Santa Maria, ele tinha feito duas vítimas, dessa forma, mas não tinha equipe que fizesse o trabalho de acompanhar a vítima no caminho que ele fez, porque foi um caminho longo, mas foi o mesmo caminho, né, e aí eu consegui, com a minha parceira, conseguir que a delegada colocasse um outro agente na minha sessão, nós três, e com a ajuda de alguns voluntários, porque nós tínhamos que ter voluntários, não tínhamos condições de trabalhar naquela área com uma equipe pequena, né, e aí nós conseguimos, eu consegui fazer esse trajeto com a vítima, foram duas vítimas, elas fizeram o trajeto, fizemos, inclusive, de bicicleta, para termos, assim, uma noção do tempo, noção de área, de dificuldade para ele, né, E aí, nesse trabalho, nós chegamos à conclusão que ele morava, ele estava, naquela época, morando no Novo Gama, e não na Santa Maria, né, e aí, infelizmente, teve uma terceira vítima, nós não conseguimos manter a campana, né, mas, depois dessa terceira vítima, nós conseguimos uma equipe maior e fomos fazer um serviço para pegá-lo, ver se conseguimos um flagrante com ele, né, e aí, da equipe, um casal de agentes ficou num determinado lugar, no Novo Gama, que a gente tinha quase certeza que era o caminho que ele fazia, e aí, a minha parceira me ligou, falou, ele está subindo, certeza que é ele, bicicleta, jaqueta, com capuz, a mesma, certeza que é ele, posiciona as equipes que ele está subindo, né, e nesse momento, teve um, tinha um barco perto, e aí, eles resolveram fazer um racha, e nesse racha, um carro, deu um cavalo de pau perto dele, ele parou a bicicleta, virou e saiu vazado, né, como a gente diz, saiu vazado, para um determinado lugar, a nossa equipe que estava de bicicleta, eu tinha duas, duas equipes de bicicleta, ainda tentaram, alcançaram, e atrás dele, porque, caso conseguíssemos pegar, era o Kleber, né, nessa época, a gente, inclusive, infelizmente, tínhamos descartado ele, mas conseguisse pegar, era o Kleber, né, mas aí, como ele conhecia aquela região, como ninguém, ele conseguiu sumir, e aí, nessa, nesse episódio, ele mudou de local, ele, ele deu um, um espaço de tempo, da Santa Maria, e foi uma época, em que ele fez algumas vítimas, no Goiás. Entendi, e a gente, deixa eu lhe fazer uma pergunta, algumas dessas vítimas, elas entraram em luta corporal com ele, tinha, ou não, ele tinha absoluto controle sobre as vítimas? Não, ele tinha absoluto controle sobre as vítimas, depois que nós o prendemos, eu fui, pouco antes da prisão dele, eu peguei aquele, aquele, perfil que a, que a Zói fez para o doutor Sérgio, e lendo, a conclusão dela, eu também cheguei a essa conclusão, ela estava certíssima, que ele é aquele dito romântico, sabe, e então, ele, ele agia de forma, em que as vítimas não, não conseguiam, revidar, né, ele não, ele não machucava, ele não, sabe, ele era realmente o romântico, inclusive teve uma vítima que pediu para ele, na hora ela gritou, sangue de Jesus tem poder, e ele mandou ela embora, vai embora, não olhe para trás, vai embora, né, e não chegou a estuprá-la, e no perfil da Casói, ela diz isso, que se a vítima que pedisse, ele daria um, né, ou poderia liberar a vítima, libertar a vítima, né, então assim, não, nas últimas vítimas dele, as duas últimas, que foi assim, o que fez com que a gente, não vamos correr atrás, a gente tem que prender esse cara, ele vai acabar machucando, porque até então, ele não tinha machucado nenhuma vítima, machucado, é, é tipo batido, isso, essas duas últimas, ele machucou, uma ele chegou a dar um soco nela, que ele tinha, é abordado com mais uma outra menina, ela chegou a perder, assim, momentaneamente sentidos, e a outra, ele machucou muito, ele bateu com a cabeça dela, que ela gritou muito, ela, ela revidou, entendeu, e aí ele, ele realmente, ele bateu muito nela, bateu a cabeça dela numa pedra, jogou no chão, né, então assim, não que a gente não tivesse, correndo atrás, e com, com a urgência de prendê-lo, mas isso fez com que a gente visse, que daí, pra frente, ele poderia, vir a machucar muito, ou infelizmente, até matar, né, uma vítima. E, e a gente, deixa eu lhe fazer uma pergunta, por que que foi tão difícil, né, encontrar achados biológicos do Kleber, né, ele, ele usava, algum artifício, é, ele sabia, como vocês poderiam, é, usar esses achados biológicos contra ele, porque, o doutor Sérgio me diz o seguinte, que faziam-se testes, faziam-se testes, e não se achava nada dele. sim, o que acontece, é, algumas ocorrências dele, a vítima informava que ele usou camisinha, né, e se ele usou camisinha, ele levou com ele, né, levou com ele. Quando, nós o prendemos, eu fui a que mais conversou com ele, é, inclusive, consegui, é, que ele, é, a confissão dele, né, ele me falou o seguinte, que ele, antes de, 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 de ejacular, ele tirava o, o pênis, né, e, limpava, ele, limpava na própria blusa, que, inclusive, ele usava blusa grande, um dos motivos era esse, era, cobrir o pênis para que não sujasse a vítima, né, é, com tantas vítimas, eu, eu acredito que, ele tenha usado camisinha, ele pode ter feito isso, é, de, de tirar antes, ejacular fora, né, é, mas, eu acredito que ele usou camisinha também, né, e ele tinha esse cuidado, por quê? De todas as vítimas dele, o primeiro material biológico foi justamente na, na última, na, na, uma das últimas, né, e as outras não, não tinha, que foi o que atrapalhou muito o nosso serviço, né. Sim, porque assim também poderiam ter achado os biológicos embaixo das unhas das vítimas, mas o que elas relatam que ele, elas não, ele não deixava, não é isso? Que elas encostassem nele. Ele abordava geralmente de costa, geralmente de costa, ele fazia, uma dessas assinaturas dele, é, não sei se o doutor Sérgio te falou, era a revista pessoal, ele fazia a revista pessoal nas vítimas, então, por mais que ele tentasse mudar o modo operante, ele não conseguia ficar sem fazer a revista pessoal, a revista pessoal é como se fosse polícia mesmo, né, entendi, E isso é o que dava certeza, não, é esse, esse é o Jack da Baixa, né, que nós chamávamos, e em 2008, ele foi preso, ficou quase um ano preso, e aí cessaram os estupros na nossa área, né, nós tínhamos, assim, porque esse Jack da Baixa, ele era a nossa, eu nem sei o que dizer, eu pensava nele todos os dias, queria prendê-lo, queria prendê-lo, e, assim, era estranho, o fato de não deixar material biológico, tinha relação, as vítimas eram enfáticas nisso, tinha relação sexual, o porquê de não deixar material biológico, e por reconhecimento, a gente não tinha como prendê-lo, elas não viam, estavam de costas, né, estavam de costas, ele não deixava, o medo também não deixava, né, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ele, ele abordava, inclusive, casais, por que que não, mas o medo, gente, né, o medo, uma arma de fogo, é, 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 causa medo. Sim, sim, as pessoas ficam apavoradas. E ficam, em 2008, ele foi preso, foi uma época que eu saí, da Santa Maria, e fui trabalhar na primeira DP, na Asa Sul. Mas, é, é, e foi, nessa época que a minha irmã, aliás, final de 2008, início de 2009, minha irmã, assumiu a, a sessão de atendimento à mulher, na décima, lá na trigésima terceira, né, minha irmã, a gente, Euda, também, trabalhou muitos anos, na trigésima terceira, também trabalhou nos casos com ele. Aí, em 2009, um dia ela me ligou, Floelo Jack voltou. Aí, eu fui mais com, mas foi, ele voltou. Ele tentou mudar um pouco, o modus, mas, com certeza, é ele, ele não conseguiu se segurar, revistou uma das meninas, ele abordou quatro meninas. E aí, ela trabalhou muito, nesse caso, com campanas, inclusive, eu fiz campana junto com ela, mesmo não sendo da área, mas, infelizmente, nós não, não conseguimos, é, pegá-lo. Ele, e também nós não tínhamos mais, é, o doutor Sérgio, que trabalhou, tudo, o doutor Sérgio tinha certeza que era ele, porque, na décima parte, eles tinham chegado a prendê-lo numa temporária, né, mas as vítimas não reconheceram, não tinha material biológico, e, o, foi esse, esse, pontinho, né, infelizmente, que nos fez descartar ele, porque, uma das vítimas, a primeira vítima da Santa Maria, tinha material biológico, era a única que tinha, e aí, na época, eu não estava na delegacia, mas a minha parceira estava, e ela pediu, o, 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 para fazer o, 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 e deu negativo. E, dando negativo nesse material, a vítima tinha informado que ele teve relação com ela e tudo, nós descartamos o Kleber, e fomos à procura de outro suspeito, né, é, infelizmente, foi essa, esse episódio que atrapalhou toda a nossa investigação ao longo de 2009, 2010 e, primeiro semestre de 2011. Que é quando ele é preso, é isso? A gente olha ele é preso em 2011. Sim, aí em 2011, é, eu, eu voltei em 2010 para, para, para a 33ª, e começaram a ocorrer alguns casos, né, mas nós descartimos descartar do Kleber, estávamos à procura de outro. Foi quando, é, teve esse, esse, esse estupro com uma vítima que ele machucou. E os agentes da, da, do Goiás, né, da área do Novo Gama, nos procuraram, porque tinha, eles estavam trabalhando em alguns estupros que tiveram lá, eles foram para saber se nós, o que nós achávamos, se era o mesmo autor. E nós chegamos à conclusão que sim, era o mesmo autor. E aí, é, reuni minha equipe, falei, vamos procurar o doutor Sérgio, para ver se o doutor Sérgio tem mais alguma coisa que, porque, alguma coisa passou, né, tantos anos, e nós não deixamos de trabalhar, não foi assim, porque, não, porque a polícia não está, não está, é, 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 e muito, numa área, Carla, onde, o índice de criminalidade é muito alto, inclui, inclusive o índice de estupro, é, nesse, nesse meio tempo, entre, entre a minha ida em 2007, e, a prisão dele em 2011, eu devo ter prendido pelo menos uns quatro estupradores, nessa área, sim, sim, teve o Jack da BR-040, os Jacks demoninhos, a gente apelida porque não sabe quem é, né, mas, enfim, fomos procurar o doutor Sérgio, e o doutor Sérgio foi enfático, Eula foi o Kleber, mas doutor não tem condições, o Kleber, nós fizemos o confronto, né, com o material biológico e não bateu, ele não, certeza foi o Kleber, e aí, nessa, aí ele foi, quando ele me deu aqui o perfil que ele tinha, né, do, que a Casói fez, e aí, eu, chegando na delegacia, eu e a Socorro, que é minha parceira, e o agente Dato, nós reunimos, eu falei, não, vamos tirar tudo, eu tinha um quadro, um mapa, com todas as ocorrências, as bolinhas coloridas, que o pessoal chegava, olha aqui as bolinhas coloridas da Eula, e eu tinha esse quadro, eu tirei o mapa todo da parede, coloquei todas as ocorrências em cima da mesa, e falei, vamos ver o que nós deixamos passar, porque alguma coisa passou, né, e aí, procura aqui, procura ali, nós fomos na primeira ocorrência, que tinha o material biológico, e aí, é como aquela luzinha dos, dos filminhos, né, de desenho animado, vem aquela luzinha assim, eu falei, Help, esse material biológico, será que não era do namorado? Porque ela estava com um rapaz, né, aí a Help, não, chefe, ela disse que não teve relação sexual naqueles dias, o Kleber foi o único, eu falei, bom, mas é a única coisa que a gente tem, vamos correr atrás, e aí fomos procurar por ela, ela desapareceu, essa vítima desapareceu, e conseguimos localizar o namorado, né, conversei com ele, aí foi quando ele falou, não, nós tivemos sim relação sexual naquele dia, então vamos fazer o confronto com o seu material, e realmente, sim, o material biológico bateu com o namorado, ou seja, nós voltamos com a foto do Kleber para o quadro, e dali nós começamos a trabalhar, a nossa ideia era trabalhar na campana inversa, ou seja, vigiar o Kleber 24 horas, se possível, né, para ver o que a gente tinha, né, e foi aí que me chegou às mãos a ocorrência da Silva, que com medo ela não registrou, não sei se ela te falou isso, ela não registrou em Santa Maria, ela registrou em outra cidade, e aí essa ocorrência chegou às minhas mãos, e eu fui procurar, e tinha material biológico, né, então, foi assim, nossa, uma correria, vamos pedir o confronto, eu levei, pessoalmente, eu levei o ofício de pedido lá no IPDNA, eu pessoalmente conversei com o perito, é a urgência, e foi aí que bateu, o material biológico bateu com o Kleber, né, e daí para frente todo aquele processo, aí de prendê-lo. Sim, sim, aí todo aquele processo, houve a vítima novamente, faz o relatório, já tinha sido instaurado o inquérito, e aí o relatório da minha sessão, já com o material, com o laudo do material biológico positivo, eu levei pessoalmente lá no fórum o inquérito, para o promotor, e rapidinho saiu, graças a Deus, o mandado de prisão dele, né, que nós prendemos, se não me engano, acho que dia 11 de agosto, mais ou menos, de 2011. E como foi prendê-lo, a gente, estar com ele preso? Olha, foi um triunfo, sabe, foi uma alegria, porque, assim, foi um, nem sei te falar o que que foi, sabe, a nossa equipe, a Socorro, porque a Socorro, eu entrava e saía na delegacia, para a delegacia, né, e a Socorro trabalhou em, todos esses anos, com todas as vítimas, incluindo a primeira, a minha irmã, né, que até hoje ela não me perdoa, porque eu não chamei para prendê-lo junto com a gente, mas, assim, foi aquela correria, para ele não fugir, porque ele já estava preparado para fugir, porque nós fomos na casa dele, né, na casa da mãe dele, então, ele sabia que ia ser preso. Então, assim, foi, foi um triunfo, sabe, um triunfo. deixa eu lhe perguntar uma coisa, gente, Ola, quem é esse Kleber? Ele era casado, tinha filhos, ele era uma pessoa, porque o doutor Sérgio falava assim, Carla, ele era uma pessoa comum, ele não deixava suspeitas. Olha, o Kleber era casado, pai de, não sei se cinco filhos, todos pequenos ainda, eu conheci no fórum, mas eu não me recordo da esposa dele, mas ele era casado, era funcionário de uma empacotadora de trigo, no Gama, lá no setor de indústria do Gama, funcionário modelo, funcionário modelo, inclusive, nós fomos tentar ver se conseguíamos prendê-lo no local de trabalho, e fomos hostilizados, inclusive, pelos colegas dele. A polícia, porque é pobre, porque é negro, porque é um pai de família que não tem nada a ver, e foi quando eu conversei com o gerente dele, mostrei as ocorrências e mostrei os laudos, eu falei, não, nós não estamos aqui assim, porque nós achamos que é o Kleber, não, nós temos certeza que é ele, e nós vamos prendê-lo. Ou seja, ele tinha uma máscara social, não é isso? Tinha, tinha uma máscara social, e assim, uma pessoa, um homem franzino, humilde, muito articulado, Kleber muito articulado, eu conversei com ele muito tempo, ele levou quase que mais de 10 horas para confessar, ia para a cela, voltava da cela, chamo o Kleber, traz na minha sala, vamos conversar, eu usei, inclusive, o perfil que a Casoy fez dele, para conseguir a confissão, porque no perfil ela coloca as informações úteis para um futuro interrogatório, e uma das informações é apelar para o cavalheirismo, eu apelei, e assim, eu tentei criar uma empatia com ele, não, na verdade eu tentei não, eu criei uma empatia com ele, porque eu conhecia a família, eu conhecia a mãe dele, a dona Terezinha, que foi isso que o levou a confessar. Eu falei para ele, eu falei, tua mãe já está no céu, e eu acho que ela não está muito satisfeita, e nesse ponto o pessoal levou para a cela, e uns 10 minutos depois ele pediu para ir à minha sala que ele ia confessar, e ele confessou todos os estudos. Todos? Com detalhes, todos assim, todos os que eu tinha certeza que era ele, da minha área. E ele chegou a lhe dizer por que ele fazia isso? Não. Na verdade, o que ele me disse, que, eu não sei se o doutor Sérgio passou isso, ele, ele, escolhia as vítimas nos locais de festas, né, boates, bares, teve algumas que ele acompanhou saindo do pagode, né, e a maioria ele abordava em frente à casa delas, em frente, a vítima tocou no portão, ele abordava, né, então na cabeça dele, ele estava namorando. Então, o que que eu senti, o que que ele passou para mim, que ele ficava nas imediações desses bares, e a vítima saía, ele estava paquerando a vítima, né, ele estava paquerando a vítima, então ele escolhia geralmente meninas com o mesmo porte físico, né, é muito, eu não consigo lembrar de nenhuma que tivesse fugido a esse, essa escolha dele, né, então, assim, o porquê ele fazia isso, que ele não falou, eu entendi que seria isso, inclusive um aquele que ele abordou, estuprou, aquele machucou, ele tinha mudado o horário, e eu perguntei, eu falei, você fugiu, você fugiu, na abordagem, na forma de abordar, você fugiu no horário, e eu queria entender porquê, e aí ele me falou, não, porque eu estava, eu fiquei em frente à boate, só o ouro, que fica no Goiás, ele falou, eu fiquei em frente à boate, só o ouro, e não consegui ver nenhuma que, assim, que me chamasse a atenção, só tinha velha, e aí, já era quase 5 horas da manhã, eu falei, agora não vai mais dar tempo, não tem mais, assim, nenhuma vai sair mais, eu vou embora, mas ele resolveu, dar uma volta pela Santa Maria, foi quando ele encontrou essa vítima, que estava saindo de casa para trabalhar, né, e aí ele resolveu abordar, e já era quase 5 horas da manhã, um horário, assim, que para nós, lá na Santa Maria, ele não, não, não era usual, né, na forma dele, e aí ele abordou próximo a 290, num local perigoso para ele, sabe, um local assim, mais aberto, um local que passa pessoas para, né, para a parada de ônibus, para trabalhar, então, assim, ele escolhia a vítima, e eu acho que ele fantasiava, que era uma paquera dele. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, gente, Eola, ele tinha consciência do sofrimento, da maldade que ele estava fazendo com essas mulheres? Não. Uma das conversas que eu tive com ele, né, ele me falou o seguinte, não, mas elas gostaram de mim. Tanto que teve uma, isso ele me falando, né, tanto que teve uma que eu levei ela na casa dela, deixei ela na porta, ela me prometeu que não ia registrar ocorrência, porque eu não machuquei ela, porque eu não fui grosso com ela, teve outra que falou para mim também que não ia registrar ocorrência, porque eu não fui grosso com ela, eu não machuquei. Então, assim, ele, eu acredito que na cabeça dele, as vítimas gostaram. E aí, deixa eu te fazer uma outra pergunta, gente, Eola, porque você me explicou aqui, né, ele era casado, tinha uma esposa, ele chegou a dizer, ou você conseguiu sentir alguma coisa, porque se ele tinha algum transtorno sexual, então, assim, eu só consigo ter uma ereção se for através de violência, porque muitos estupradores são homens que têm problemas sexuais. Esse era o caso do Kleber? Olha, eu acredito que não. Eu acredito que não. Até mesmo porque, pela quantidade de filhos que ele tinha, cinco ou seis filhos, eu não cheguei a conversar com a esposa, no dia que nós fomos lá cumprir o mandato de busca e apreensão, eu não me, não parei para observar a figura da esposa dele, naquele momento nós não pensamos, vamos ver o perfil dele na casa, como é que ele é, não, não deu tempo. Infelizmente, era até uma coisa que eu pensei em fazer depois, né, me causou muita curiosidade, mas aí, outros casos, outra delegacia, e a gente acaba levando a vida e deixando para trás, né, mas, eu acredito que o problema dele não era, assim, um transtorno sexual, do tipo, assim, eu só consigo se for assim, né, acredito que não. Ele é muito sereno, e não é burro, não, burro não é a palavra, não, ele não é assim, ele tem o ensino médio, né, ele tem o ensino médio, e ele articulava muito bem. E agora, a gente, ele passou por alguma avaliação psicológica, para saber, para ter um laudo, por que que ele fazia tudo isso, porque isso eu entendo que é uma coisa importante, até como material para vocês. Sim, sim, eu acredito, porque no sistema penitenciário, eles fazem, né, esse, eu, que eu saiba, eles têm, psicólogos têm, mas, eu acredito que ele tenha passado, para a defesa dele. Ele entrou com muito pedido de abescólogos, mas, como eu te falei, eu não acompanhei, né, eu não acompanhei, porque, quando nós, assim que nós o prendemos, nós fomos trabalhar num outro caso, que também foi muito assim, sabe, nos tomou muito tempo e tudo, e logo também eu fui para outra delegacia, e nessa outra delegacia, que foi justamente onde ele começou, eu, tinha um dossiê dele, e nós fomos trabalhar nesses casos, por quê? O nosso instituto, né, de DNA, eles estavam começando um trabalho de confronto, com outro material que não, o espermatozóide. Né, foi aí que nós conseguimos, graças a Deus, confrontar com muitas outras vítimas. O mitocondrial, não é? O DNA mitocondrial. Isso, algumas vítimas tinham, nas vestes, na veste íntima, células epiteliais. É o DNA mitocondrial. Sim, muitas delas. Então, no início a gente pensava, não, células epiteliais é da vítima, né, é uma peça tão íntima, da vítima. Até então, a gente não pensava, né, no outro confronto. Quando eu fui lá no IPDNA, conversar com a perita, ela me falou o seguinte, que eles estavam ainda trabalhando, é, como teste, né, eles estavam como teste. Então, assim, eles só faziam em ocorrências que eram certeiras. Não, essa aqui com certeza vai dar, né, porque era ainda, era ainda um experimento, era ainda muito caro, né, e aí ela me falou, olha, me manda um relatório com todas as ocorrências que você tem, né, é, que você tem certeza de que é ele, e eu vou fazer. E aí eu fiz um relatório para eles com todas essas ocorrências que tinham as células epiteliais, e graças a Deus, todas elas deram positivo. Olha só. Todas elas deram positivas, é, várias vítimas que eu tive contato, que a minha irmã teve contato, é, a minha irmã até me ligou, foi eu, ela falou, amor de Deus, manda de fulana, porque quem atendeu fulana fui eu, o sofrimento dela era muito grande, a gente precisa dar essa resposta para ela, porque, isso, prender o, 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 o autor, prender o estuprador, é, o trunfo maior, a alegria maior, era chegar para a vítima e falar, olha, está preso. Exatamente. Ele está fora de cena. Ele está fora de cena. O medo delas, da grande maioria, com certeza não vai passar, né, ou, se passar, vai ser com tratamento a longo prazo, mas a certeza de que ele está preso causa, assim, uma certa tranquilidade, né, eu, eu fui justiçada, eu tive justiça, eu tenho a justiça, é, é do meu lado, e isso para nós, para a minha equipe, sempre foi, assim, muito importante, né, porque a gente tinha muita empatia com as vítimas. Sim, sim, e o mais importante, né, hoje ele já está, inclusive, condenado, né, então, sim, sim, ele já está condenado a mais de 100 anos, muito embora a gente saiba que nos 100 anos, infelizmente, ele não passará esses 100 anos ali, né, mas, deixa eu lhe fazer uma pergunta, gente, Eula, uma curiosidade aqui, quando ele foi preso, que ele viu que ele já não tinha mais saída, como é que ele, ele era ali dentro da delegacia, ele, ele se manteve calmo, ele ficou com raiva, ele tratou vocês policiais bem, porque ele conhecia vocês, inclusive, né? Olha, ele ficou muito calmo, tentou fugir, lá da cela, né, ele, toda hora, ele, a gente, Eula, estou com sede, eu levava água, eu não sei como ele conseguiu essa colher, até hoje, ninguém, é um mistério, e ele começou a molhar o reboco, da parede, começou a furar, ele conseguiu furar, ele fez um buraquinho, né, ele fez um buraquinho ali, caladinho, muito humilde, como ele é assim, ele tem uma aparência muito humilde, né, muito franzino, tal, então, assim, muito humilde, tal, ele conseguiu fazer esse buraquinho na cela. E ele, para ele tentar aumentar o buraco, para ver se ele fugia, possivelmente à noite. Eu acho que ele estava, ele ia tentar realmente, né, mas, assim, ele não, ele estava bem calmo, conversou comigo, com a minha parceira, com a delegada também, foi bem calmo, explicou, deu todos os detalhes, né, eu tenho, inclusive, nós fizemos uma filmagem dele, contando os detalhes, e, assim, ele estava calmo, não, 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 depois, no fórum, ele mudou a história dele, né, não sei se o Dr. Sérgio te falou, ou a Silva te falou, ele, ele, é, a história dele é de que ele era DJ, né, sim, e que as vítimas aceitavam sair com ele, é, era consensual, para entrar, sim, sim, e que elas, ela, era, ela, o sexo era a forma que elas conseguiam entrar, nos, nas boates, nos bares, para ouvir, essa história do DJ, eu não sei. Agora, durante o depoimento que ele prestou para você, ele se arrependeu, você sentiu arrependimento nele? Não, não, ele contava, assim, com, como se fosse uma coisa normal, como se ele estivesse fazendo, é, um bem, para a vítima, sabe, assim, ele, normal, ele não, ele não demonstrou, em nenhum momento, ele demonstrou arrependimento. É, isso, isso que é mais duro, né, a gente, Eula, e deixa eu lhe fazer aqui uma última pergunta, se ele sair, você acredita que ele vai voltar, a fazer o que ele fazia antes, ele vai continuar, violentando mulheres? Vai. Olha que perigo, não é? Vai, com certeza ele vai, até mesmo porque, ele já tinha sido preso, assim, numa temporária, como suspeito, né, e, e essa prisão dele, como suspeito, não, ele, ele, a única coisa que ele fez, foi mudar alguns, alguns pontos, do, da ação dele, por exemplo, nas primeiras ocorrências, ele levava os celulares, depois que ele foi preso, ele foi preso por causa de um celular, né, que conseguiram chegar nele, ele passou a não levar mais o celular, o que que ele fazia? Ele pegava o celular da vítima, ficava com ele, né, durante o ato, ficava com ele, quando ele terminava, que ele mandava a vítima embora, ele devolvia o celular, né, inclusive muitos celulares, nós mandamos para a perícia, para ver, digital, para ver, mas, ele era muito cuidadoso, ele era muito cuidadoso, né, e, ele costumava levar também moedas da vítima, levar, ele passou muito tempo sem pegar, da última que ele, que ele foi violento com ela, ele levou algumas moedas dela, sabe, então assim, ele, se ele sair, ele vai voltar, e ele, 30 anos, vai que ele fique 30 anos, ele vai sair com 58 anos, é, ele ainda tem, né, sabe-se lá o que esse homem, vai voltar a fazer, né, porque, é, ele é muito perigoso, porque como você muito bem colocou aqui, inclusive, o doutor Sérgio também, ele tem astúcia, né, ele tem ali, uma inteligência emocional, que não é de se descartar, você veja que, é, ele ia, dar informação para a polícia, alguma coisa que ela estava precisando, exatamente para saber, o quanto a polícia estava perto dele, ou não, ou seja, então, se ele estivesse ali nas redondezas da delegacia, não ia chamar atenção, porque ele era uma pessoa que frequentava, você veja que ele é inteligente, é, a gente não pode descartar a inteligência, ele tinha uma máscara social, casado, com filhos, trabalhava, as pessoas gostavam dele, dentro da empresa, ou seja, ele conseguia caminhar muito bem, e por isso, inclusive, fez tantas vítimas, ele não deixava material biológico, né, ele inventou essa história, de que a, imagina, praticamente, a mulher estava gostando do que ele estava fazendo, então, o que também mostra, que ele não tem arrependimento nenhum, né, ele, e ele fez tudo o que ele fez, porque quis fazê-lo, né, porque mulher nenhuma, ali, deu consentimento, para ser abordada por ele, né, então, ele é um caso a ser estudado, né, ele precisa ser estudado, inclusive, para ajudar vocês, que estão aí na ativa, e é o que você falou, são muitos Jacks, aqui, é, o delegado até explicou, né, é, que tem uma, uma ligação com o Jack, o estripador, né, só que, lá, na área ali, do Reino Unido, ele estripava as pessoas, aqui, né, ele faz a ligação com o estuprador, que é o estupro, né, que é diferente, mas aí eles são conhecidos como Jacks, né, e é no Brasil todo, né, que quando a polícia não sabe o nome, é o Jack, então, temos que achar o Jack, até que se encontre, e aí ele recebe, né, o nome verdadeiro dele, que é o Kleber de Jesus, que fez tantas vítimas, mas a gente, eu, a gente só tem a agradecer, né, porque nós precisamos de mais policiais como você, que é o que você explicou, com efetivo pequeno, com, assim, com, vamos dizer assim, né, com muito pouca, é, ajuda, inclusive, para conseguir prender essa pessoa, né, e a gente sabe que não é só esse, né, são vários outros, como você muito bem me disse, você terminou um caso, já tem outro, e outro, e outro, são muitas vítimas, ou seja, a gente precisa equipar melhor a nossa polícia, né, para que vocês tenham, é, e não é só mais, é, pessoas, né, a polícia precisa de muita coisa, precisa de mais tecnologia, de mais efetivo, é, de um fundo, né, vamos dizer, vamos colocar ali, financeiro, é constante, né, porque, são, o crime, ele vai evoluindo, né, e, e vocês precisam, é, se atualizar, fazer cursos, a, precisa ter uma maior integração, porque o que o próprio delegado me explicou, ele também atuava em outro estado, né, então, assim, é complexo demais o trabalho policial, muito, mas a gente tem que agradecer o trabalho, o seu trabalho, porque eu digo assim, eu aprendi com outros policiais aqui, que os policiais tem tirocínio, né, que é, é aquela coisa, vai atrás e a gente vai pegar, e olha como um bom trabalho policial, faz toda a diferença, faz a diferença, né, na resolução dos casos, faz a diferença na resposta, para as vítimas, para as famílias das vítimas, a gente precisa muito do trabalho de vocês, a gente, muito obrigada, por você ter nos explicado, como foi a saga de prender, o Jack da Bike, e que bom, que ele está preso, nós aqui, vamos desejar, que ele fique, muitos anos preso ali, porque eu também concordo com você, um homem como esse, não pode voltar, a conviver, em sociedade, ele é um grande perigo, ele é um grande risco, para as mulheres, muito obrigada, obrigado, obrigado a você, Carla, e olha, a sua simpatia, imagina, e olha, estamos aqui de portas abertas, quando vier a São Paulo, venha nos visitar aqui, venha tomar um café conosco, ah, sim, eu vou, com certeza, venha sim, pode deixar que eu vou, eu vou adorar, eu já prometi também, para o doutor Sérgio, vou prometo para você também, quando estiver em Brasília, vou fazer uma visita para vocês também, vou tomar um café com vocês, e vou adorar, com certeza, nós temos outros casos, bem interessantes, para te contar, eu quero saber de todos, quero saber de todos, quero divulgar o bom trabalho da polícia, isso é muito importante para a gente, isso é importante, até mesmo porque, bem antigamente, divulgavam muito o trabalho da polícia, assim, baseado no bandido, ninguém falava da polícia, do trabalho da polícia, falava-se do bandido que foi pego, da vida dele, mas o trabalho da polícia ficava obscuro, não, aqui a gente valoriza o trabalho de vocês, a gente valoriza o trabalho dos bons profissionais, e vocês precisam ser valorizados, porque, o que seríamos de nós, sociedade, se não fosse, eu sempre digo isso, a gente viveria na barbárie, porque o crime está aí, o crime vai se aperfeiçoando, o crime tem financiamento, e a gente precisa das mesmas armas para a polícia, para que vocês consigam nos defender, então, eu preciso deixar aqui, o nosso agradecimento, muito obrigada, de verdade, e aqui, vão ficar aqui, as nossas redes sociais, o nosso e-mail, para quem quiser entrar em contato conosco, que é o op.medialento.com.br, a nossa produção está de portas abertas, para conversar, tirar dúvidas de vocês, e mais uma vez, muito obrigada, que a gente, Eula, que foi muito legal, dividindo aí, tanto conhecimento e informação conosco, muito obrigada, tenha uma ótima semana, e nos falaremos em breve, a todas as pessoas que nos assistem, a gente se encontra na próxima semana.